Olá! Hoje conheceremos o Helpdesk, que nada mais é do que um serviço de apoio a usuários para suporte e resolução de problemas. Para que possamos entender na prática como funciona um Helpdesk, vamos usar o IFRO como exemplo. Na modalidade EAD, Educação à Distância, onde o aluno tem a possibilidade de estudar com o auxílio de várias tecnologias, nós temos tutores à distância, responsáveis por acompanhar e auxiliar os alunos em atividades, correções e até mesmo tirar dúvidas do conteúdo dado em sala de aula. Fórum de dúvidas, ferramenta na qual o aluno pode postar dúvidas ou questionamentos sobre a matéria estudada. Chat, atendimento online prestado pelo tutor à distância ao estudante. Página de Facebook, ferramenta em uma rede social geralmente bem conhecida do aluno. onde podem trocar informações, postar avisos e socializar conhecimentos. Ou seja, um Helpdesk é um mecanismo capaz de auxiliar um usuário quando surgir a necessidade. Bons estudos e até a próxima!